Neguinho, eu quero que você fale agora também aqui, porque eu sei que no Rio de Janeiro, né, todo mundo eu pergunto isso, a você não precisa. Mas todo mundo que eu bato papo aí no Rio, eu pergunto sobre qual é a escola de samba, pelo amor de Deus, vou perguntar isso a Neguinho da Beija-Flor. E também qual é o time que tosse agora, você já gravou música, você sempre botou a cara, você sempre tá de camisa, vermelha e preta, e hoje é mais um dia de viver emoção, né, que afinal de contas hoje vai ser o grande dia em que Palmeiras e Flamengo vão se encontrar pra perceber quem é quem. O campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro vão se encontrar. O que você espera de hoje? Fale agora como torcedor, meu querido Neguinho da Beija-Flor. Ah, como torcedor, como diz o nosso torcedor, hoje vamos chegar duro, vamos jogar duro, vamos pegar, vamos dar um pau no Palmeiras. Dá um pau, é assim que é, aqui também. Ele me ligava, alô da Beija, alô da Beija, meu Bahia hoje vai dar um pau, vai jogar duro, conta fulano, conta Zé Ocranco, e eu passei a torcer com o Bahia por causa de Juruna, né, e hoje eu sou Flamengo, sou Flamengo, claro, mas torço pro Bahia e torço também pro Santos porque pelos dois caras que eu sou fã lá no Santos, que é o, né, Pelé e Clodoaldo. Grande Pelé, Pelé e Clodoaldo. Neguinho, então você é rubro negro aí no Rio de Janeiro e aqui em Salvador você é tricolor, é torcedor do Bahia, e acaba de, de falar isso pra gente, fazer esse depoimento. O caso jurou, né, Guavara, no nosso Bahia. E meu sobrinho jogou aí também no Bahia, meu sobrinho jogou aí. Verdade, rapaz, peraí, gente, peraí, peraí, não podia deixar passar isso não. O sobrinho de Neguinho da Beija-Flor jogou no Bahia. Por onde é que ele anda? Como é o nome dele mesmo? Ele tá, é, William Barbe. William Barbe, gente, William Barbe, atacante de beirada bom, serelepe, corre pra dentro, vai pra... Bom menino, passou aqui, passou bem aqui no Bahia, William Barbe.